Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje estamos fazendo uma pescaria aqui, litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba. A pescaria não está muito fácil, os peixes estão um pouco manhosos, a gente tem que estar trabalhando bem no fundo e de forma bem lenta. Então está exigindo muito da gente. É uma situação, essa que a gente está passando aqui, que exige muito da vara, exige muito equipamento, tem que ser equipamento bem sensível, com bastante sensibilidade. No caso, eu estou usando aqui a vara Baimendonça, 14 libras, eu peguei a 14 libras, exatamente por essa situação, que você exige um pouco mais de sensibilidade do que o normal, desculpa a imagem, está sempre que está garoando aqui. Estou usando aqui a vara Baimendonça, deixa eu mostrar aqui. Aqui, não sei se vai dar para ver no vídeo, a vara Baimendonça. Cara, está difícil, não está fácil, mas olha o que entrou aqui, tamanho do galo, tamanho do galo. Putz grila, difícil. Usei a isquinha da caiaca de vento, era pindoca, deixa eu mostrar ela aqui para vocês, na cor laranja, o verde e limão com rosa, sei lá, essa cor matadeira, pega muito peixe de pedra, muito mesmo, muito sargo. E agora esse galo, eu vou falar para você, fazia tempo que eu não pegava um galo bonito desse. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar de novo. Opa, tamanho do bicho, cara. Show, vou tirar umas fotos aqui, galera. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.